Dilma Rousseff quer usar a delação do operador financeiro Lúcio Funaro para anular o processo de impeachment ainda não julgado no STF. A ex-presidente alega que o depoimento prova que Eduardo Cunha comprou votos para deputados votarem nela, contra ela. Mentira, tudo mentira. Na verdade eles compraram voto a favor, contra, dois ou três votos pelos valores, porque é só se dividir a propina pelo custo de cada voto, segundo a denúncia. Então era algo que não chega a dez votos de compra a favor e contrário, né? Nós vimos. Então isso aqui é uma enorme bobagem. O que é inadmissível é que um ano após o impeachment, não sei se vocês recordam, os nossos ouvintes, que o Supremo Tribunal Federal, voltamos a Suprema Corte, que é suprema em tudo, menos em justiça. Até hoje não apreciou a decisão do impeachment. Por quê? Ricardo Lewandowski, então presidente da Suprema Corte, pela Constituição preside o julgamento do impeachment, tal como ocorreu ano passado. E ele fatiou o infatiável. Ele dividiu em duas votações. O impedimento por crime de responsabilidade e a segunda parte, inabilitação por exercício de função pública por oito anos. Algo que está entre vírgulas. Não é E, há uma vírgula. Mas o semi-analfabeto de São Bernardo do Campo, Ricardo Lewandowski, que nunca merecia ser juiz, que entrou pela porta dos fundos. Eu sou contra o quinto constitucional, ele entrou dessa forma aqui em São Paulo, né? Fez esse crime contra a Constituição, um crime contra a nacionalidade, né? E até hoje está lá no Supremo para ser julgado. Sabe quando vai ser julgado? E eu disse na época, nunca, nunca.